Olha os vestidos na feirinha da madrugada, R$50,00 qualquer um deles, hein, gente? Tamanho M e G e ele é de viscolinho, hein? Viscolinho com bojo, né? Com bojo. Tem elástico atrás? Tem. Tem elástico atrás também. Tem todas essas cores aqui? Todas essas cores aqui, gente. Olha isso, hein? Muito bom. Eu vou deixar o contatinho aqui, porque ela tá sem o cartão e é confecções tintaya. Deixa eu clicar aqui. E agora sim, Sérgio, tá o telefone aqui, hein? Tá aqui na tela, gente. O Acarno, em frente ao número 142. Olha a bolsa da moda, olha a bolsa. Se eu disser pra vocês que qualquer um desses aqui custa R$30,00, vocês acreditam? Qualquer um desses. E se eu disser mais, hein? Esses que vocês estão vendo aqui, esses três modelos aqui, eles são iguais. Eles são o mesmo. Só que a amarração é diferente. Aquele ali de um jeito, aquele de outro. Cada um é de um jeito. Vou mostrar nos detalhes, hein? R$30,00, gente. Olha, esse aqui é aquele que vende, hein? Bom pra saída de praia, bom pro verão. Bom, hein? Muito bacana. Dá pra usar com várias amarrações, hein? É o Guga Modas 1. Vou mostrar o cartãozinho dele aqui, que ele tá no celular com o cartão. É o Guga Modas 1. E aí, olha só. Vou deixar aqui o telefoninho dele aqui. Ele tá no número 188 da Rua Carnu. Olha aqui, ó. Então aqui os telefones e o Insta dele também. Guga Modas 1. Quantas peças pra entregar no ônibus, Guga? Dez peças. Ônibus, hein? Somente ônibus, hein, gente? E tem muitas cores diferentes, hein? Vale a pena você conferir, hein? Mais um produto muito pedido. É um tamanho grande, gente. Olha só. Esse aqui é um GG, né? É um GG. R$10,00 no canelado. Olha aí. Olha o tamanho grande, hein? Tem todas essas cores aqui que eu tô vendo, hein? Tem branco. Tem maçala aqui, olha só. Muito bom, hein? Esse aqui é 12? Porque esse aqui tem boja. É um cropped. Tamanho único esse, né? Tamanho único, muito bom. Tem uma mocinha rindo pra mim ali. Eu acho que ela me assiste. Conheça! Da onde que você é, moça? Eu sou do Grajaú, da Zona Sul. Do Grajaú. Como é que é seu nome? Luciane. Você tá gostando do produto? Isso aqui é um GG, né? Isso aqui não é fácil achar. Muita gente tava me pedindo essa semana no direct, sabia? Eu só vim buscar pantalona e vou pra GG, G1, G2. E aí você achou o quê? Agora eu vou pegar. Aí, ó. O branco, ele é bacana. Ó, tem várias cores. Olha a quantidade de cores que tem. Então tá bom. Obrigado por curtir a gente lá, por assistir. Simpatia! Muito bom, hein, gente? E eu vou dar a dica agora desse fornecedor, que é aqui, ó. Tá aqui na tela aqui pra vocês. Se ele tá sem o cartão, é o CM Moda 72 lá no Inst. E aqui já tem um link direto pra você ir lá pro zap deles. Tá bom, gente? Tranquilo, hein? Tchau, 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 tchau.